A Banho e Detalhes é uma loja especial que traz parceiros especiais. E uma empresa fabricante e fornecedora para todo o Brasil especial é a Sábia, que traz uma linha cheia de requinte, de sofisticação, tecnologia alemã para todo o Brasil. Sábia está aqui na Banho e Detalhes, Samuel. Então, Márcio, realmente a Sábia tem nos surpreendido. Ela tem feito designs avançados na linha de banheira. E nós recebemos aqui a banheira Ópera, que é uma banheira linda, que é lançamento. E está aqui na nossa vitrine para quem quiser vir conhecer as demais banheiras, vai conhecer a banheira Ópera. E nós separamos também, Márcio, uma promoção da banheira Solari, que é uma banheira também da Sábia. Lindíssima também. Ela é muito bonita, ela tem um espaço interno grande e ao mesmo tempo ela é compacta, a parte externa. Para economizar espaço. Exatamente. De R$ 9.100, Márcio, a gente vai fazer por R$ 6.500, para quem está nos assistindo e vir buscar essa banheira da Sábia. Preste atenção, de R$ 9.100, só por R$ 6.500, aqui na Terceira Avenida, junto à rótula da R$ 3.100, com o fone 3368-4493. Agora, Banho e Detalhes tem Sábia! Banho e Detalhes tem Sábia! Banho e Detalhes tem Sábia!